Meu amigo, está naquele elevador, porque hoje a gente vai fazer um elevador de 100 andares, passando por vários parkour e vários desafios. Vamos, João, amigo! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou morar um. Você vai, olha aqui, ó. Meu cachê, meu cachê é até os 23. Porta um, como que a gente passa dessa porta um, João? A boca! Aqui, aqui! Será? Eu tenho certeza. E se for, o botão ali em cima. Nossa, a alavanca, caramba, você é genial, João, caramba. Obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, um mestre, João. Um parkour, olha que legal, passa aí. Um segundo nível, um parkour. Nós, mestres do parkour, a gente consegue facilmente, né? Ali. É, sem roubar, a gente nem vai roubar. Que abalha, João, arrasou. Você caiu. É... Quando tu passou, tu molhou um pouquinho o degrau ali. Nada a ver, quando cuspir, vem assim, bora. Olha só! Bora, bora, bora. Level 3 é mais parkour. Mais parkour eu e tu. Ai, quebrou, João. Tô aí? Eu tô, eu tô gorda, o que é isso, velho? Eu tô gorda não. Eu tô gorda? Você acha que eu tô gorda? Tá, tá, tá saudável. Você viu que o negócio caiu, quebrou na minha cara, coisa horrível. É a plataforma. Nível 4. Ai, tem um, tem um... Uh, achei o mel. O que me tava me dando o som, o som, o som, o som, o som. Impossível, impossível. E o que tem aqui escrito? Olha o livro aqui pra dar uma leitura. Ai, João! Legal. Tu fez alguma coisa, tu fez alguma coisa? É, eu mudei a página do livro. Peraí, peraí, peraí. Pera? Nossa! Você deixou a página do livro. Caraca, legal! Caramba, amiga! Que legal! Ok, já não tô achando legal. Já, aqui, já tô... Ai, João, aqui, mas... Eu faço, eu faço, eu faço. Mas, ó, eu não consigo. Nesse momento... Ó, amiga, amiga, é só me cair botões, ó. Morri, morri, morri. Aí eu vou ter que fazer tudo agora. Morri, morri. Morri, morri. Não tem a valorização aqui no meu esforço. Para com essas coisas e morrer. Eu disse que daí um dia tu vai morrer mesmo, aí tu vai ficar triste aí. Eu não vou ficar triste não, mas eu... Para com essas coisas, ó. Passei. Foi? Cheguei aqui. Ah, mentira. Aí tu também queimou. Morri. Eu tô passando. Você consegue, João? Vai, João! Vai! Pra mim já tinha passado, e eu aqui tô olhando. Rapaz, você tá caindo mais areia. Mais areia, assim, enfim. What to do? Eu vou pegar ela no ar. Ah, eu vou pegar ela no ar! Você consegue, João? Vai! Vai! Não, não foi. Calma. Agora! Agora. Nossa. Você clicou. Você clicou pra resetar tudo. Eu cliquei sem ler. Eu cliquei sem ler. Eu cliquei sem ler. Tá com o ciclo de computadorzinho? Você clica sem ler? Você clica sem ler? Você clica sem ler? É tudo de agar. Você clica sem ler? Você clica sem ler? E aí você clica sem o quê? Você clica sem ler? Você clica sem ler? Você clica sem ler? Você clica sem ler? Você clica sem ler acontece isso? Entendeu? Eu não sei o que é isso. Clica sem ler, João? Você clica sem ler. Esse negócio de clicar sem ler não é bom? Não é legal. Olha aí de novo. Já ia. Ok. Abriu. Onde estamos agora? Onde estamos? Achei mais mel. Estamos... Ai, por que você bateu? Eu que bati. Foi um cara. Passando um fachituxa, Amanda. Foi um bicho. Ai, eu tomei. Vai, vai, eu to tocando pra tu. Passa, passa, passa. O que a gente faz com ele? O que a gente faz com ele? Passa, passa. Tu alavanca ali. Eita, alavanca isso aqui, irmão. Tô clicando pra tu. Clica, clica em todas. Vê se tem alavanca. Abriu. Abriu. Tchau, João. Passa, passa que eu tô morrendo. Passa que eu tô morrendo. Adeus. Passe aí. Ok, estamos no nível 7. Tomei um tiro na saída. João, a gente tá no nível 7. E agora? É, a resposta é no chão. Eu tenho mel. Eu tenho mel e não tenho medo de usar. Por que você morreu? Tinha uma lava aqui? Tinha uma lava ali. Rapaz, eu tenho mel. Não tenho medo de usar meu mel. Se a gente precisar do mel. Deixa o negócio mais suave, né? A gente tem que parar o aparelho ali, né? A gente precisa parar. Tá, então já sei. Como que vamos parar? Aqui, ó. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Esquentando o lugar. Esquentando, então acho que ajuda sim. Não funciona. Não, não funciona, João. Não funciona. Do nada, do nada. Não funciona, amigo. Calma, vamos usar nosso cérebro. A gente consegue. E se for no fogo abaixo? Não, não é. João, eu tenho três mel. Esse mel pode ser útil. Pensa com esse mel comigo. Esse mel... Calma, é só achar os que estão podres. Os lugares podres. João, foi mais um. Ok, eu não tô jogando, eu tô só clicando assim, ó. E na fé, em algum momento vai indo. Onde é que você acha que tem outro podre? É podre, 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 podre. Foi, foi. Que beleza, amor, que beleza. Tu caiu, não, né? Tu caiu. João, que incrível. Que legal, agora você vai passar no parkour fácil. Agora é só passar no parkour. Consegui. Tô bem. Ah, eu também. Ei, João, isso aqui dá medo. Esse aqui vai me matar. É só pular reto, é só pular reto. Consegui. Vai, João, eu te pego nos meus braços. Venha, venha, meninada, seus fortes braços cabeludos. Morreu. Eu me escorreguei. Molhou ali. Ah, tá bom. Bom, aqui temos quadros e um botão. Elementos, elementos. Quebrei o botão. Temos elementos. Água, fogo, terra. Yá. Tem alguma outra coisa que a gente precisa usar? Tá aqui, ó. Tem uma passagem aqui embaixo. Olha, eu abri o negócio aqui. Ah, João, eu tô entendendo como é que é. Vou me matar. Depois nos vemos. Não, 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 não. O que eu pensei é o seguinte. Eu sei que você está aí, meu amigo, mas é pra pular pro outro lado. Tá bom, eu pulo, eu pulo. É, pula, pula, pula. Você consegue, vai. Não pulou. Calma, 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 calma. Eu tô indo, deixa eu ir. O que é isso? O que? Calma. Como? Como? Eu fiz o bagulho lá do início. Como é que você tá fazendo? João, eu fiz o bagulho lá do início. Como é que você fez isso? Magia, magia, magia. João, cai, João. Faz a magia comigo, então. Não, não, vai do início, vai do início. Não, você tá sacanagem. Pula ali, pula ali, pula ali, vai do início. Meu Deus. João, você é o mesmo. Você é o mesmo. Com os seus poderes. Conseguimos. Era assim, gente. Não tinha nada a ver com os... Você tem como é de pular. E o caos. Bom, tamo aqui. É muito legal. Vamos dar uma olhada em tudo que temos aqui. Vamos olhar todas as chucas, né, João? Se bem que eu acho que eu sei o que tem que fazer. A gente tem que entrar? Não, não tem. Eu acho que a gente tem que abrir na ordem, que tá ali vermelho. Eu acho que a gente tem que abrir tudo de qualquer forma. Depois do amarelo. Não, isso é a ordem do arco-íris, bobo. Não pode ser da mesma coisa, senão. Não tem nada a ver com a cor do arco-íris. Eu acho que a gente tem que achar algum item escondido aqui. Vamos vasculhar tudo, meu amigo. Tudo. E vai ter alguma coisa escondida. Cravei. Eu achei armadura de cavalo. Eu não sei, mas eu encontrei armadura de cavalo. E agora? O que que tá faltando? O que mais? Opa! Não tem mais nada. Tu achou mais alguma coisa? Não. Eu tô procurando também aqui. Nada? NECA de pitibiriba? Nadinha de NECA de nada? Se eu achar, eu te aviso. Jura? Esse negócio na tua mão. Eu vi o negócio na tua mão. Que negócio? Tu achou um negócio que tu não me contou. Não tinha nada. Não tinha nada. Deixa eu dar uma olhada aí no negócio que... Eu tô vendo que tu achou um negócio aí, véi. Falei que era pra olhar de um em um. Eu falei! Pera, deve dar pra botar em algum lugar, João. Deve ser... Deve? Mas onde? Deve ser possível colocar em algum lugar. Ih, geninha. Deve dar. Deve dar em algum lugar. Bota em algum baú, se você é normal. Eu tô clicando em tudo. Em algum momento eu vou conseguir botar em algum lugar. Armadura de cavalo. Por quê? Por que que eu tenho duas armaduras de cavalo? Qual é o motivo? Não sei. Põe tudo. Pera, eu acho que é aqui. Como é que tu sabe que é aqui? Tu botou errado. Eu só... É porque apareceu o redor do bloco. Yeee! Conseguimos! Alegria, 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 alegria. Tapedido, tapedido, tapedido? Como é que é? Não, tô perdido, tô perdido. Tá perdido, é um labirinto. Todos estão... Mais armaduras de cavalo, João. Eu tenho quatro armaduras de cavalo. Eu acho que são cegas, João, pra gente. Armaduras de cavalo. Essa armadura de cavalo só pode significar alguma coisa. O prêmio, né, Mu? Que é tipo um troféu, será? Botões malucos, cabeças de dragões e um... É, dragões... Parece um dragão. Opa, mas armadura de cavalo aqui no baú. Tem dois aqui, ó. Armadura de cavalo, João. Eu tenho seis armaduras de cavalo já, hein? Fica atento. Ó, véi, parece um avião com cabeça de dragão. Não parece, não? Parece? Você vê assim as asas? Ô, tem um placa vermelha. Uma placa vermelha. Carregado. Não está carregado. A gente tem que achar um jeito de carregar esse dragão. Ele vai explodir a porta e a gente vai passar. Clica em tudo. Definitivamente deve ser isso, João. Clica em tudo. Alguma dessas vai carregar o dragão. O dragão vai soltar um bafo. E vai explodir a porta e a gente vai passar. Entende muito esse negócio de dragão, né? Eu acho que você tá de piadinha. João, esse botão aqui tem um código. Esse botão aqui tem um código. Atenção. Decora esse botão. Esse aqui. Esse botão aqui tem um código. Fique de olho nesse botão. Mostra aí, mostra aí. Esse aqui. Esse aqui. Fique de olho nele. Eu vou procurar o próximo. João, 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 você acertou. Cacado. Atira pra atrar, pra atrar. Tá, agora tem que acertar qual que é o botão que atira, eu acho, João. Esse aqui. Qual? Qual que é o botão que atira? Tá entre toda esquerda e toda direita. Clica. Opa, clica aí. Clicou. Clicou em quê? Clicou em quê? Eu não sei porquê que eu cliquei. Mas foi do teu lado. João, João, João. O que que eu toquei? Eu cliquei em algum botão e deu certo. Eu sabia que o bapho do Draco ia quebrar a porta, velho. Meu Deus do céu, João. A gente sabia desde o começo, galera, na verdade. Desde o começo, a gente só sabia. A gente só tava enrolando. Ah, até só me guardaram o botão. Só me enrolou exatamente. Ah, mas eu acho que nesse meio tempo eu criei uma fobia de botão. Tipo, facilmente eu criei. Não tem porquê não. Criei uma fobia de botãozinho. Ai! Quebrou? Eu estou bem aqui. Não pule, apenas corra. Corra, corra, corra. Não pule, apenas corra. Eu passei, João. Tem um robô aqui. E eu tenho uma picareta. O que que eu posso fazer? Posso quebrar o besid com a picareta. Vou quebrar o besid e ver enquanto você tá aí fazendo parkour? Cheguei. Ah, tem um robô ali. Acapalhei? Oi, senhor robô. Esse é meu amigo João. Eu vou quebrar só o besid aqui enquanto isso. Um pouco de parkour e um pouco de tortura mental. Esse mapa é incrível, eu posso dizer. Quebrou. E agora que eu quebrei? Peraí, o dragão pode atirar de novo? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Atrás aqui. Opa, nossa armadura de cavalo. Toma. Meu Deus do céu. Eu tenho 10 armaduras de cavalo agora, João. 10. Que que é a única morro? Eu achei no ombro dele. Tem outro ouro, tem um ouro aqui, ó. Tem um ouro. Muro. Ok, temos um ouro e 200 mil armaduras de cavalo. Por qual motivo? Eu acho que a gente tem que... Ô, João, eu tô sentindo que aquele dragão, ele atira na porta de novo e a gente consegue destruir a porta. Eu tô achando. Eu acho que a gente tem que voltar, por isso que tem essa trapdoor aqui, tá vendo? Como é que volta? Assim? Mumu. Tá aqui, ó. Tá aqui, em cima da cabeça do robô. Eu consegui passar, João. Eu vou voltar e eu vou usar o laser do dragão de novo. Mas você vai fazer o robô ter um buraco. A questão é, qual que é o botão que ele explodiu? O sapo. Acertei! Pegou, pegou, pegou. Deu certo? Beleza, eu tô indo. Calma aí. Abrimos a porta 14. Nossa, foi ótimo. E mais armadura de cavalo aqui, João. Muita armadura de cavalo. Eu tô pegando todas. Nunca se sabe quando a gente vai precisar de uma armadura de cavalo, não é mesmo? E o que a gente faz agora? Não, bota a armadura de cavalo aqui. Bota o ouro aqui dentro, o ouro aqui dentro. Pera aí, será que eu vou botar toda a armadura de cavalo de volta? Não vai ativar o redstone, né? Ok, ok, entendi, ó. Ele está ativando até aqui. Oh. Aí tem que fazer o jeito dele chegar até o final. Como? Eu botei... Falta uma armadura de cavalo, será? Ou um ouro? Ou algo desse tipo? Eu acho que é, João. O cavalo, eu falei que o cavalo... Eu falei que o cavalo era o segredo, João. Eu falei. É tudo sobre cavalos, é tudo para cavalos. Em cima da cabeça do... É um negócio ali. Do golem, tem alguma coisa? João pediu pra dar uma investigada na cabeça do bicho, então estou dando armadura de cavalo. Ahá! Eu sabia! Eu sabia! Véi, eu não sabia que ouro conseguia abrir alguma coisa. Eu tô chocada. Os blocos, são os blocos que eu tenho, entendeu? Inclusive, eu peguei um bloco of assistance, pode ser colocado em bedrock. Ok, vamos descobrir agora como é que a gente passa daqui. Escolha qual tipo de pulo você quer. Ah, meu Deus, João, o que é o menos pior? Trapdoor, trapdoor, né? Tá, tá, dá pra ir, dá pra ir. Pronto, trapdoor dá pra... A gente tinha escolha de como que a gente queria ser torturado, olha só. Coisa boa. Eu não tenho a escolha. Não teve não, quem escolheu fui eu. Tá, mas esse pacu aqui dá pra passar. A gente já foi bem pior. Esse aqui, esse é possível. Ai, foi difícil. Esse é possível, meu amigo, vamos. É uma trapdoor. Trapdoor. O João conseguiu, né, João? Vamos. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa, é o que eu sempre falo. Ó, dá pra pular pra cá agora. Ai, meu Deus, eu não consegui. Tá tudo em tuas mãos. Pregou isso aí. Tá tudo em tuas mãos. Tu consegue. Quando eu reentrega o pai. Mandeu. E assim chegamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, eu devia ter deixado com ele, ele é muito bom. Tá aí agora. Eu volto, nem se preocupe, fica aí. João, calma aí, tem algum problema. A gente tem que saber qual o nível que a gente tá. 16. A gente tá indo pro 17? Não, a gente tá indo pro 18. Morri. Qual que é, João? Qual? Qual que é? 16, 16, 16. Mentirosa, é o 17. João, é o 17, João. O que é o 17? É o 17. Ai, peraí, tem um barril aqui. Uma falha de pesca. Bom, o que temos aqui? Ele quer trocar um ouro por uma alavanca João, tu tinha um ouro, não tinha? Troca aí com ele, com o meu mano aí Tá entregue Um igual a três Dois igual a três Três igual a cinco Tá escrito ali Então é três É um botão, vou clicar João, a alavanca que tu pegou Tu ganhou o que com ela? Manda aí essa alavanca pra mamãe Manda essa alavanca pra mamãe Deixa eu ver se dá pra botar nessa porta pra gente ir Não dá, mas eu posso descobrir Aqui! O que faz, eu não sei Acho que fez alguma coisa Vou pôr uma vela ali Tem uma vela ali, mulher Como é que pega? Ué, soltando, bate em mim Não tem como, eu tenho você Pera, eu tenho uma vara de pesca Ahá! Que beleza, que queima Ok, temos velas, eu posso colocar na mesa? Pronto Não Botei velas na mesa Faz sentido na mesa Acende agora Como é que eu vou acender? Não tem como acender Só no peninho aí Tá, mas eu tenho bastante vela Temos velas na mesa Eu posso botar mais velas? Eu vou botar mais? O que eu puder botar de vela, eu vou botar, né? É a quantidade de velas, um, três, nove Um, três, nove? Então, pera Um Três Zero Calma, calma, calma É um código, é um código, João Vai, eu confio A gente tem que saber o código Um é igual a três Dois é igual a três Três é igual a cinco Um a zero, nine Três, três, cinco, talvez? Acho que não Quais são possibilidades de skate que a gente consegue colocar de velas aqui? Até quantos é o máximo? Tá Ah! Falei a tu que era esse código? Eu chutei, eu botei três, quatro, quatro Era o três, quatro, quatro Falei, eu tava botando caro, mano Falou o quê, bicho? Falei, ó Olha, tem um negócio ali em cima, preto Eita Movo isso Eita Eu peguei a espada e meto esse bicho E eu peguei a maçã dourada Mata ele, João Mata o bicho, João Mata, mata, João Ele não toma dano, ele não toma dano, ele não toma dano Eita, toma agora Agora tá tomando, toma Mata ele, João Mata, mata, João Mata, mata o esqueleto Mata, meu amigo Bom, e agora? Botão atrás da porta Botão? Ah, passamos Ai, João, temos um problema Temos a luta com um espanador, João A luta com um espanador Só você pode lutar isso, João João, eu não tenho espada Calma, calma, não morre Eu não tenho espada, João Ele tá com o espanador na mão Ele tá com o espanador na mão Eu tô com medo de dropar a espada, ele pega Eu tô com medo de ele me limpar, velho Você sabe quanto tempo eu tô acumulando essa sujeira aqui quando tomo banho? Tem uns meses já, velho Vai, João, vai Acaba com ele Vai, João You can do this, vai Come on, amigo Let's go, bro Yay Mata ele Uhul Batalha épica Acabou com ele, João Nível 20 Chegamos agora no level 2 das coisas Mas a gente vai deixando o vídeo por aqui Porque eu espero que vocês tenham gostado disso Eu espero que vocês tenham gostado disso É o que? Eu quero esse YouTube aqui Que esse girinho foi insano, por favor Obrigado Deixa um like nesse vídeo Gratidão A gente foi super inteligente Passamos parkour E a gente tá no nível 20 de 100 Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo desse like Você curtiu, se inscreve no canal Se não for inscrito Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo até o final Um beijo pra você Até a próxima Tchau